Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou te ensinar uma receita fácil e rápida. É um pão pizza que não precisa de liquidificador, nem de batedeira e também não precisa sovar. É extremamente fácil de fazer e fica delicioso. Se você gostar dessa receita, deixa aquele like. Para me ajudar com a divulgação do canal, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário e segue lá no Instagram, é canal dicadolar.oficial. Se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Então, simbora começar essa receita? Simbora! Então gente, hoje vamos preparar esse pão fofinho, delicioso, e não precisa de liquidificador, nem de batedeira e também não precisa sovar. A gente vai começar colocando aqui os ovos, são 3 ovos inteiros, 5 colheres de açúcar, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 ml de óleo, 20 gramas de fermento biológico seco, que são 2 pacotinhas, e a gente vai misturar. Deu uma misturadinha, eu vou acrescentar agora um pouquinho de leite. Aqui eu tenho 500 ml de leite morno e agora vou ir acrescentando aos poucos a farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 5 xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Aí vou ir acrescentando aqui aos poucos e vou ir acrescentando o leite. Aí é só intercalar. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de leite. Olha gente, pra facilitar a mistura, eu vou acrescentar logo aqui o queijo ralado, que é um pacotinho. Aí vou continuar colocando a farinha de trigo e acrescentando o leite morno. Então gente, ó, misturei bem a massa. Tá finalizada aqui a minha massa. Tá nessa textura. Agora vamos para o próximo passo. Olha, agora eu vou fazer aqui a montagem do nosso pão pizza. Tem uma assadeira aqui, ó, untada com margarina, farinha de trigo. Aqui eu tenho queijo, presunto, orégano e cebola. Você pode usar tomate cortado em rodelas também. Pronto, a massa tá finalizada aqui. Eu vou colocar agora metade da massa aqui. Ó. Vou colocar metade da massa. Vou espalhar por toda a forma. Não se preocupe, que ela vai ficar fininha agora, mas essa massa aqui, ó, a gente vai deixar ela descansar para ela crescer e dobrar de volume. Então, é só espalhar. Pronto, já espalhei aqui. Agora eu vou colocar. Começar com a camada de presunto. E agora eu vou colocar uma camada de queijo. E agora eu vou colocar uma camada de queijo. Vou colocar aqui a cebola. É opcional. Se você não gostar, não precisa acrescentar. Se quiser acrescentar o tomate, como eu falei, pode acrescentar. Agora eu vou acrescentar um pouco de orégano. E vou cobrir com o restante da massa. Mesmo processo. A gente vai espalhar essa massa para cobrir aqui todo o recheio. Pronto, gente, ó. Finalizei aqui esticando a massa por cima. O restinho de queijo que sobrou, eu quebrei ele todinho aqui e vou colocar por cima. Pronto. Agora eu vou pegar a minha assadeira aqui. Vou cobrir ela com um pano de prato. E vou colocar dentro do forno, desligado, para ela crescer e dobrar de volume. Aí eu vou esperar de mais ou menos 40 minutos a uma hora. Quando dobrar de volume, eu volto. Mostro para vocês. A gente vai levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus. Então, gente, olha. Depois de uma hora que eu deixei descansando a minha massa, dobrou de volume, tá? Agora eu já liguei o forno. Vou deixar esquentar ele pré-aquecer por 10 minutinhos. E vou levar o meu pão pizza para assar em forno 180 graus de 30 a 40 minutinhos ou até ele ficar bem douradinho. Eu volto com vocês com o resultado final desse pão delicioso. Então, gente, olha. Depois de 40 minutinhos de forno, o pão pizza está pronto. E agora eu vou cortar aqui para vocês. Olha que massa maravilhosa. Super fofinha. Olha, gente, o resultado desse pão. Olha que pão maravilhoso. Olha só. Super fofinho. Olha, gente, que delícia esse pão. Super fofinho. Maravilhoso. Olha, gente, que perfeição. Que maravilha. A massa desse pão. Como ficou fofinho, delicioso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para me ajudar com a divulgação do canal. Não esquece de se inscrever, de compartilhar. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.